Nós não temos medo de vocês. Faltou uma coisa, deputado Antônio Brito, eu lhe ouvi atentamente, o senhor sabe. Fomos da Seguridade Família. Quando o senhor estava falando dos espectros políticos, faltou a extrema-direita. E ela existe. É machista, é misógina, é fascista, é criminosa, é desqualificada, tem uma horda de gente violenta. E me espanta algumas coisas. Eu estava dando uma entrevista sobre machismo, deputada Sâmia Bonfim. E a deputada Sâmia, suplente da CCJ, e sempre presente, mesmo sendo suplente, aqui presente, quando muito titular não, então está aqui a Sâmia Bonfim. Estava falando. Um desqualificado, que se auto-intitula torturador, que se auto-intitula assassino, chamou a minha colega de desqualificada, disse que ela não era mulher de verdade, atacou ela e todo mundo, porque consegue falar uma quantidade de besteiras ao mesmo tempo, com machismo e misoginia. Assim como o que ocupa agora a presidência. A desqualificação chegou a tanta, que a Bia aqui sai e deixa o outro que fica levantando o dedo para a mulher e tentando nos agredir. É para matar o vivente. Mas, enfim, a gente segue. Esse desqualificado fez esse ataque à minha colega Sâmia Bonfim. Ela pediu o direito de resposta. A presidente não deu o direito de resposta. Ela esperou pacientemente, os 15 minutos dela, fez uma intervenção luxuosa sobre os problemas da PEC, didática, explicativa e qualificando. porque vocês podem tentar nos calar, dizer que não vai estar nos notas taquigráficas, que, sinceramente, entendeu? Mas os crimes contra o Bolsonaro, estão na história os crimes do Bolsonaro contra o povo. Vão ser condenados pelos tribunais penais internacionais. Mas, para tentar tirar das notas taquigráficas, a moça aqui, discípula da extrema-direita fascista e tão fascista quanto, começou a provocar indignada. E usa um argumento de gênero. Porque, por ser mulher, não se pode discordar na política. Se pode discordar na política, Carolina. Eu não tenho nenhum problema em discordar na política, enfrentar a Bia Kicis, a Carolina de Tôni. Não tenho problema em fazer o debate político de como a ideologia deles, que significa a ditadura do capital, a fome, a miséria, o alto preço dos combustíveis, combinado com o negacionismo da ciência, combinado com a tentativa de restrição das liberdades democráticas, é uma mistura de pré-iluminismo, porque querem que a sua religião mande no Estado, é uma mistura de república velha com ditadura civil-militar. Um retrocesso, do ponto de vista das ideias, mas vocês não têm força social. Vocês não têm força social. Vocês queriam ter fechado as liberdades no Brasil, não conseguiram. Os estudantes deram um baile em vocês no tsunami da educação. Nós demos um baile com as mobilizações do Fora Bolsonaro. O presidente de vocês é rejeitado por 70%, 69% do povo brasileiro. É claro que ainda precisa ser condenado. Agora, o debate político é necessário. Mas vem elas se esconder, dizendo que não se pode debater com elas porque são mulheres. Não. Nós podemos debater com vocês. E os homens podem debater conosco. O que não podem é dizer que nós não vamos acordar, como falou o Eder Mauro. O que não pode é desqualificar como histérica. Ou qualquer outro desses adjetivos pejorativos que vocês usam. O que não pode é tentar cortar o microfone. E aí, a Bia Kicis, a Carolina de Tôni, pedem solidariedade de gênero. Elas que se dizem antifeminista, sabe meu bom fim? Que deveriam entregar os mandatos, se são antifeministas, porque graças às feministas vocês estão aqui. Dizem que precisam da nossa solidariedade de gênero. Elas que defenderam o governo que matou com a sua política criminosa 610 mil pessoas pelo Covid. Que mulheres que vocês defendem? As que morreram graças à política de vocês? As mães que enterraram os filhos de Covid-19? Que mulheres que vocês defendem? Essas que agora pedem solidariedade de gênero, quando não foram atacadas pelo gênero. Foram enfrentadas por ser fascista. Não misturem. Para tentar fazer confusão política na base de vocês. Porque o movimento feminista e as mulheres brasileiras estão cada vez mais empoderadas. Não acreditam nessa cantilena em Fadonha. 70% do Samé Bonfim rejeita o governo Bolsonaro. A maior manifestação feminista da história do Brasil foi o Elinão. Agora, essas que condenam o povo, 20 milhões de brasileiros e brasileiras à extrema pobreza, que condenam o povo a pagar 40% mais caro no arroz, uma mãe de família ficar sem o duplo auxílio. Aliás, agora retoma um programa diante da miserabilidade que não chega nem perto dos 60 milhões de brasileiros que deveriam estar listados. Aliás, a maioria mulheres, mulheres chefes de família, graças a uma emenda do PSOL. Porque não basta ser mulher, é preciso defender as mulheres, coisas que vocês não fazem. Essas que atacam as adolescentes, que querem o homeschooling e querem perseguir as professoras, que votam a favor da reforma da Previdência, que fazem as mulheres trabalharem até 62 anos, diz para mim, para mim, para a Sâmia, para as mulheres brasileiras, para a Érica, que nós temos que ser solidários, não te chamar de fascista, porque tu é uma fascista, porque tu é mulher. Uma mulher fascista, defensora de um governo de criminosos, indiciada, ela eu não sei, então não vou falar, mas sabia que isso é indiciada no inquérito das fake news, arrolada como uma das indiciadas na CPI do Senado. Aliada com o que há de mais podre da política brasileira. Ou o quê? O que é o orçamento secreto? As emendas de relator no valor de 20 bilhões, na mão do relator para comprar votos para construir a base alugada do governo Bolsonaro, que agora vai para o PL. Então, não despolitizem, não usem em vão o nome das mulheres. Nós precisamos de mais mulheres da política e nós vamos lutar por isso. Vamos lutar pelas cotas, pela ampliação do fundo eleitoral, não pelo seu retrocesso. Vamos lutar para ter reserva de gênero, sim, nos parlamentos, embora a reserva de gênero não venha acompanhada de reserva ideológica, mesmo que isso possa significar ter mulheres que reproduzem o machismo como vocês. mas nós temos a convicção de que o que mudará a história, e já começa a mudar, são as mulheres empoderadas que combatem o machismo e o patriarcado. A extrema-direita, por si, é a reacionária e conservadora. A extrema-direita, por si, tenta avançar sobre as conquistas do movimento de mulheres, do movimento de negros e negras, do movimento dos LGBTs. Mas não passarão. O Brasil é muito maior que vocês. E não tenham dúvida, não tenham dúvida, não basta ser mulher, é preciso defender as mulheres. Mulheres fascistas não nos representam, nunca nos representarão.